E o usuário do Sistema Único de Saúde vai poder avaliar o atendimento recebido nos hospitais da rede pública em todo o país. É uma espécie de fiscalização feita por quem utiliza os serviços do SUS. Além de críticas e sugestões, o usuário pode denunciar irregularidades. Rose trabalha como diarista e também cuida do pai. Seu José tem 69 anos e há cerca de seis meses faz tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde. Se internou duas vezes. Em janeiro, saiu, passou uns dois dias em casa e voltou novamente. Aí já ficou internado no hospital de Planaltina. A internação dele foi por causa de uma dor que ele começou. Então eles foram fazer exames para ver se pode ter sido outros linfomas que devem ter sido estourados em alguma parte do corpo dele. Mas aí veio que achou que a próstata dele estava um pouco alterada e resolveram colocar uma sonda. Fiquei lá 13 dias a primeira vez e foi ótimo. Para mim foi bom. Graças a Deus eu estou aqui contando a história que eu estava morto. Assim como o seu José, que ficou internado no hospital de base em Brasília para tratamento, o Ministério da Saúde quer avaliar a agilidade e qualidade do atendimento na rede pública em todo o país. Os usuários vão receber em casa a carta SUS. O questionário pode ser respondido pelo próprio paciente ou por um familiar. O envio da carta SUS é gratuito, sem custo para o usuário. A previsão do Ministério da Saúde é receber todos os meses um milhão de correspondências. Essa carta é um documento que tem por objetivo fortalecer a fiscalização da população junto à gestão do sistema ônico de saúde. Nela constam várias informações referentes à internação do cidadão durante o período que ele utilizou o serviço hospitalar. Entre elas, os procedimentos realizados, inclusive o valor pago pelo Ministério da Saúde. O usuário deve avaliar a estrutura física do hospital, da equipe médica e de enfermagem e a maneira como foi tratado. A resposta é de muito ruim a muito bom. Também é questionado se o paciente recomendaria o hospital a um amigo ou familiar. O objetivo desta ação é com que o Estado brasileiro tenha um estreitamento da sua relação com a sociedade civil. E que este retorno da população possa contribuir para a gestão do Estado brasileiro a qualificar essa política pública que é o sistema ônico de saúde. A carta também pode ser respondida pelo telefone 136 da Ouvidoria do SUS ou pela internet no site do Ministério da Saúde.